Olá gente, hoje eu venho com uma simpatia maravilhosa. É a simpatia do pôr do sol, a Dona Maria Padilha. Eu não sei se você sabe, mas as pombogiras começam a atuar quando o pôr do sol está chegando. Olha, hoje está um pôr do sol lindo e é o melhor dia para que essa simpatia seja feita. É muito simples. Você vai precisar de duas taças com champanhe. Aqui eu já coloquei duas taças vermelhas com champanhe. Vou colocar mais um pouquinho. Claro aí, Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha e Mojubá. Aqui você coloca mentalizando a união com a pessoa amada, tudo que você quer, tudo que é importante para a sua vida, enfim. Todas as forças espirituais. Precisa de uma vela vermelha que você vai escrever a lápis, marcando a vela de baixo para cima o nome da pessoa que você gosta. Precisa de um pires e duas pimentas, representando a força da paixão ardente na vida de vocês. Aí você vem até aqui e fala, Laroyê, Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha e Mojubá. Olha como o sol está se pondo. Olha lá como ele está se pondo. É nesse horário que você faz, pedindo a ela toda a força. Olha aqui a vela. Laroyê, Dona Maria Padilha, Dona Maria Padilha e Mojubá. E Mojubá.